Lili Lili, analfabeta, quando fala é uma tragédia Mas em matéria de amor, minha gente, Lili é uma psicoféria Com X escreve Xá, Xadrez com CH, escreve General com J Mas quando quer falar só de amor, Lili é poliglota Lili, analfabeta, quando fala é uma tragédia Mas em matéria de amor, minha gente, Lili é uma psicoféria Lili, analfabeta, quando fala é uma tragédia Mas em matéria de amor, minha gente, Lili é uma psicoféria Com X escreve Xá, Xadrez com CH, escreve General com J Mas quando quer falar só de amor, Lili é poliglota Com X escreve Xá, Xadrez com CH, escreve General com J Mas quando quer falar só de amor, Lili é poliglota Lili, analfabeta, quando fala é uma tragédia Mas em matéria de amor, minha gente, Lili é uma psicoféria Lili, analfabeta, quando fala é uma tragédia Mas em matéria de amor, minha gente, Lili é uma psicoféria Lili, analfabeta, quando fala é uma tragédia Lili, analfabeta, quando fala é uma tragédia E o gemido me comovia Quanto mais perto da residência dela eu chegava O gemido aumentava Na favela chovia, o vento zunia E o gemido me comovia E o gemido me comovia Quanto mais perto da residência dela eu chegava O gemido aumentava O gemido aumentava Saí a procurar Que porta importa Quem será Saudade O gemido aumentava Saí a procurar Que porta importa Quem será Saudade Quanto mais importa Quem será Saudade Quanto mais importa Quem será A aurora já raiou Eu vou pra casa, eu vou Coênio de verdade Adoro a lua Mas com o sol não sai na rua A aurora já raiou Eu vou pra casa, eu vou Coênio de verdade Adoro a lua Mas com o sol não sai na rua Adoro a lua Adeus 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 Meu amor É hora Seu bem vai partir Porém Eu volto amanhã Na hora que a lua surgir A aurora já raiou A aurora já raiou Eu vou pra casa, eu vou Coênio de verdade A aurora já raiou A aurora já raiou Mas com o sol não sai na rua Adeus 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 Meu amor É hora Seu bem vai partir Porém Eu volto amanhã Na hora que a lua surgir A aurora já raiou A aurora já raiou Eu vou pra casa, eu vou Coênio de verdade Adoro a lua Mas com o sol não sai na rua A aurora já raiou Eu vou pra casa, eu vou Coênio de verdade Adoro a lua Mas com o sol não sai na rua A aurora já raiou A aurora já raiou É quando a vida está difícil de viver Quando a panela está vazia no fogão É quando a água sai pingando da torneira Eu peço a Deus pela sua proteção Ai ai, não há de ser nada Quem bota a pobre pra frente é topada Ai ai, não há de ser nada Quem bota a pobre pra frente é topada Ai ai, não há de ser nada É quando a vida está difícil de viver Quando a panela está vazia no fogão É quando a água sai pingando da torneira Eu peço a Deus pela sua proteção Ai ai, não há de ser nada Quem bota a pobre pra frente é topada Ai ai, não há de ser nada Quem bota a pobre pra frente é topada Ai ai, não há de ser nada Quem bota a pobre pra frente é topada Ai ai, não há de ser nada Quem bota a pobre pra frente é topada É quando a vida está difícil de viver Quando a panela está vazia no fogão É quando a água sai pingando da torneira Eu peço a Deus pela sua proteção Ai ai, não há de ser nada Quem bota a pobre pra frente é topada Ai ai, não há de ser nada Quem bota a pobre pra frente é topada Quem bota a pobre pra frente é topada Quanta água tem rolado Desde que você me abandonou Quanto o sol tem descontado Desde que você me desprezou Água pra mim pode faltar Se o sol se apagar Quanta água tem rolado Desde que você me abandonou Quanto o sol tem descontado Desde que você me desprezou Água pra mim pode faltar Se o sol se apagar Só não pode faltar o seu amor É meu sol, minha luz e meu valor Venha por Deus matar Minha sede de amor Quanta água tem rolado Desde que você me abandonou Quanto o sol tem descontado Desde que você me desprezou Água pra mim pode faltar Se o sol se apagar Só não pode faltar o seu amor É meu sol, minha luz e meu valor Venha por Deus matar Minha sede de amor Quanta água tem rolado Desde que você me abandonou Quanto o sol tem descontado Desde que você me desprezou Com água pra mim pode faltar Se o sol se apagar Ei, deixa o sol vai entrar Só pode sair Quando o sol vai entrar Quando o sol vai entrar Quem é que já vai entrar Só pode sair Quem tá de dentro não pode sair, quem tá de fora não pode entrar Quem neste samba entrar, só pode sair, quando só raiar Quem neste samba entrar, só pode sair, quando só raiar Quem tá de dentro não pode sair, quem tá de fora não pode entrar Quem tá de dentro não pode sair, quem tá de fora não pode entrar Quem tá de dentro não pode sair, quem tá de fora não pode entrar Quem tá de dentro não pode sair, quem tá de fora não pode entrar Quem neste samba entrar, só pode sair, quando só raiar Quem neste samba entrar, só pode sair, quando só raiar Lê neê, lê neê La Pri Lê neê, lê neê La Pri O Diabo é Esquisito Quem chifre não é cabrito O Diabo é Esquisito Quem chifre não é cabrito Ele tem os seus motivos Pra ser mau, esquisito Sabe lá o que é ter chifre Andar de rabo e não ser cabrito O Diabo é Esquisito Quem chifre não é cabrito O Diabo é Esquisito Quem chifre não é cabrito Ele tem os seus motivos Pra ser mau, esquisito Sabe lá o que é ter chifre Andar de rabo e não ser cabrito Ele tem os seus motivos Pra ser mau, esquisito Sabe lá o que é ter chifre Andar de rabo e não ser cabrito O Diabo é Esquisito Quem chifre não é cabrito O Diabo é Esquisito O Diabo é Esquisito Quem chifre não é cabrito O Diabo é Esquisito O Diabo é Esquisito O Diabo é Esquisito Todo dia ele desce O Diabo é Esquisito O Diabo é Esquisito O Diabo é Esquisito O Diabo é Esquisito Eu vou e volto As crianças estão dormindo Só a beijou Quando é dia de domingo O Diabo é Esquisito Ele canta o sabacinho Eu vou e volto, as crianças estão dormindo Só abençoo quando é dia de domingo Todo dia ele desce pra trabalhar Levanta a marmita na mão Deixa o seu suor Mas traz o dinheiro do pão Todo dia ele desce pra trabalhar Levanta a marmita na mão Deixa o seu suor Mas traz o dinheiro do pão 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 Qual é o caso? Deixa eu bater meu tamborim O patrão me dispersou Agora a escola vai por mim Qual é o caso? Deixa eu bater meu tamborim O patrão me dispersou Agora a escola vai por mim A bateria está completa Pra fazer a marcação Pra fazer a marcação Agora a castiga no aflito Qual é o caso? Deixa eu bater meu tamborim Qual é o caso? Deixa eu bater meu tamborim Qual é o caso? O patrão me dispersou O patrão me dispersou Agora a escola vai por mim A bateria está completa Pra fazer a marcação Pra fazer a marcação Agora a castiga no aflito Pra turma fazer evolução Qual é o caso? 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 Ou qual é o caso? Ho patrão me dispersou Agora a escola vai por mim 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 Eu não venho lá na drogada Na madrugada No moro vai te me abatucada Uma abatucada A lua também vai sumindo Por essas duas se ocultando E a hora que já vem surgindo E a cidade toda vai despertando O dia já variou O sol começa a aparecer Meu amor não acordou Não pode ver o amanhecer Sei que meu amor não ama Sei que meu amor não chora Porque ele não conhece O despertar da aurora Não pode ver o amanhecer Porque na madrugada A madrugada No moro vai sumindo A madrugada A madrugada A lua também vai sumindo Por essas duas se ocultando E a hora que já vem surgindo E a cidade toda Vai despertar da aurora Vai despertando O dia já variou O sol começa a aparecer 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 Aquela que me abandonou Pra mim ter de novo Pra estar novamente em meu mar Aquela que me abandonou Adeus meus amigos de orgia E já terminou minha dor E já posso sorrir de alegria Meu amor E já terminou minha dor E já posso sorrir de alegria Meu amor voltou Poemia Pra mim ter de novo Já está novamente em meu mar Aquela que me abandonou Poemia Pra mim ter de novo Já está novamente em meu mar Aquela que me abandonou Mulher de toda par Seja o tipo que ela for Precisa ter um protetor Importa se o tipo É tério ou careca Um bolo recheado é o que interessa Mulher de toda parte Seja o tipo que ela for Importa se o tipo É tério ou careca Um bolo recheado é o que interessa Sem mais pra ninguém Sem mais pra ninguém é romeu Quem vive de vento é feneu Sem mais pra ninguém é romeu Sem mais pra ninguém é romeu Um bolo recheado Um bolo recheado é o que interessa Mulher de toda parte Seja o tipo que ela for Precisa ter um protetor Importa se o tipo É tério ou careca Um bolo recheado é o que interessa Sem mais pra ninguém é romeu Quem vive de vento é feneu Sem mais pra ninguém é romeu Quem vive de vento é feneu Um bolo recheado é o que interessa Mulher de toda parte Seja o tipo que ela for Precisa ter um protetor Importa se o tipo É tério ou careca Um bolo recheado é o que interessa Mulher de toda parte Seja o tipo que ela for Precisa ter um protetor Importa se o tipo É tério ou careca Um bolo recheado é o que interessa Sem mais pra ninguém é romeu Quem vive de vento é feneu Sem mais pra ninguém é romeu Tem entre os teus Quem vive de vento é feneu Tem mais pra ninguém é romeu Quem vive de vento é feneu Seja vinte, tem mais pra ninguém é romeu Em sheila e uma transformação Sem mais pra ninguém é romeu Tipo, Viver de toda parte Foi por causa dela que eu dei pra viver E por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu dei pra viver E por causa dela que eu vivo a sofrer E ainda não sou bom de mim Viver sem ela, ai meu Deus do céu, é tão ruim Me enganou, sou bom de mim Viver sem ela, ai meu Deus do céu, é tão ruim Foi por causa dela que eu dei pra viver E por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu dei pra viver E por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Foi por causa dela que eu vivo a sofrer Este ano eu vou ganhar a medalha do chuchu Vou sair fantasiado de morango com peru Este ano eu vou ganhar a medalha do chuchu Vou sair fantasiado de morango com peru Peru de menor idade não vai a festa nem de caridade Tereza, não se aborreça que moralmente você foi pra cabeça Este ano eu vou ganhar a medalha do chuchu Vou sair fantasiado de morango com peru Este ano eu vou ganhar a medalha do chuchu Vou sair fantasiado de morango com peru Peru de menor idade não vai a festa nem de caridade Tereza, não se aborreça que moralmente você foi pra cabeça Tereza, não se aborreça que moralmente você foi pra cabeça Tereza, não se aborreça que moralmente você foi pra cabeça Este ano eu vou ganhar a medalha do chuchu Vou sair fantasiado de morango com peru Abandonar Quem sempre esteve ao meu lado e me ajudou Abandonar Não, eu não vou Quem sempre esteve ao meu lado e me ajudou Agora mais do que nunca eu provarei lealdade Farei tudo que esteve ao meu alcance Para dar ao meu amor felicidade Abandonar Não, eu não vou Quem sempre esteve ao meu lado Viva e me ajudou Agora mais do que nunca eu provarei lealdade Farei tudo que esteve ao meu alcance Para dar ao meu amor felicidade Agora mais do que nunca eu provarei lealdade Farei tudo que esteve ao meu alcance Agora mais do que nunca eu provarei lealdade Para dar ao meu alcance Para dar ao meu amor felicidade Abandonar Não, eu não vou Quem sempre esteve ao meu lado e me ajudou Abandonar Não, eu não vou Eu quero ser me anulado e me ajudou É sempre assim quando se perde um grande amor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor É sempre assim quando se perde um grande amor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor Já cantei, já sandei no terreiro, procurei outro alguém lá no morro Pois quem ama não esquece seu amor primeiro Meu coração tá pedindo socorro Já cantei, já sandei no terreiro, procurei outro alguém lá no morro Pois quem ama não esquece seu amor primeiro Meu coração tá pedindo socorro É sempre assim quando se perde um grande amor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor É sempre assim quando se perde um grande amor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor Minha vida é um tédio, não há remédio para curar minha dor